Olá pessoal, no vídeo de hoje, Festa de José Sarney reúne chefões da política brasileira. Lembrei de um livro do Palmério Doria. Veja ainda o apoio político e financeiro de Luciano Huck à campanha de Tabata Amaral e da Atena em São Paulo. Lembre de deixar o seu gostei e verificar a sua inscrição. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu confesso que fiquei entediado ao me deparar com tanta gente sem nenhum compromisso, sem nenhum significado para a nação brasileira, mas que, ao mesmo tempo, influencia e controla a vida do país há pelo menos meio século. Estão todos reunidos na festa de 94 anos do patriarca José Sarney, num ambiente super luxuoso, longe dos famélicos que os idolatram. Confesso também que, à primeira vista, lembrei de um livro que li alguns anos atrás chamado Honoráveis Bandidos, de autoria do jornalista Palmério Doria. Uma obra ousada que relata a história secreta do surgimento, enriquecimento e tomada do poder nacional pela família Sarney, a partir do Estado do Maranhão. E o controle quase que total da política brasileira, pelo indivíduo que virou presidente da República, por acidente, transformou o Maranhão no quintal de sua própria casa e beneficiou amigos, parentes, dando início ao aparelhamento do Estado brasileiro. O que foi continuado com maestria por Lula, José Dirceu e outros grandes pensadores do Lula petispo vigente no Brasil atualmente. O vídeo que foi veiculado pela imprensa relativo à festa de José Sarney dos seus 94 anos me lembra dois momentos da história humana em que os pobres ficam de fora e terminam gerando revoltas populares impactantes. O primeiro deles é a Revolução Francesa contra o rei Luís XVI em 1789. Os pobres do lado de fora, imensa multidão de famélicos, gente doente por inanição enquanto a realeza se banqueteava, inclusive jogando comida fora. No baile da Ilha Fiscal, aqui no Brasil, a festa de despedida do imperador Pedro II pode-se dizer assim, muita fartura, gente da alta convidada para homenagear um pessoal do Chile e, logicamente, tentar impressionar os militares e convencê-los a recuar do golpe que seria a proclamação da república. Em ambos os casos, os regimes caíram imediatamente depois de tamanha exibição e despaltério diante de nações acuadas pela miséria e pela falta de oportunidades. Sarney é um dos apoiadores dessa casta que ainda controla o Brasil por dentro através do sistema corrompido e muito bem contado nas páginas de Honoráveis Bandidos. Honoráveis Bandidos é o que se pode chamar de um livro arrasador na mesma linha de Memórias das Trevas, que tinha o também senador Antônio Carlos Magalhães já falecido como personagem e vendeu mais de 80 mil exemplares quando foi lançado nos anos 90. Mas esse é um assunto para um outro vídeo e agora eu quero continuar aqui tratando sobre um outro assunto. Os elementos globais já não escondem mais suas preferências políticas. Caso de Luciano Huck, que até pouco tempo se comportava como um isentão, mas que agora faz questão de anunciar publicamente sua predileção por determinadas candidaturas. Mais que isso, ele coloca seu dinheiro em campo para patrocinar a movimentação política de blocos ligados à esquerda brasileira. O apresentador da TV Globo doou recentemente R$ 100 mil ao Partido Socialista Brasileiro. O recurso vai ajudar a sigla a promover a campanha da deputada federal Tabata Amaral na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Lembrando que a parlamentar terá o apresentador José Luiz da Atena como seu candidato à vice. A transferência do valor foi realizada no dia 5 de abril. Na prática, ninguém tem nada com isso. O dinheiro é dele e ele faz o que bem entender com o que é seu, lógico. Mas é aquela história. Sejamos verdadeiros. Todos já sabiam das preferências políticas de Luciano Huck, de seu engajamento em favor da esquerda, de seu alinhamento com o lulopetismo. Só que ele mantinha em segredo, como se estivesse cometendo algum pecado. Agora, não. Ele admite e o faz publicamente. Segundo a imprensa, em abril, quando participou do Brasil Conference, um evento realizado por estudantes brasileiros da Universidade Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, o apresentador global anunciou seu apoio à Tabata Amaral. Grande apoio. Agora estamos sabendo claramente com quem lidamos e a quem assistimos. E sabemos também que a Globo colocou de lado completamente seus famosos princípios editoriais de imparcialidade. Sabemos que sempre foi uma grande inverdade. Isso nunca existiu, essa imparcialidade global. Globo, Luciano e Tabata seguem o mesmo caminho de depreciação dos valores da sociedade brasileira. O que é terrível por causa do nível de abrangência desse pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.